Já comeu pitaia, que também é conhecida como a fruta dragão? Aqui no interior do estado de São Paulo é cada vez maior o número de produtores que passam a cultivar a fruta, que depois de plantada já começa a primeira produção depois de um ano. Ela chama a atenção pelo formato. Quando cortada, enche os olhos de tanta beleza. Por dentro, pode ser branca, rosa, depende da qualidade. A pitaia, que tem se tornado cada vez mais conhecida, já faz parte da vida do Matheus há nove anos. O produtor de Álvares Florenci, na região noroeste do estado de São Paulo, começou o cultivo por curiosidade e hoje virou o principal sustento da família. Há nove anos, ganhei umas mudas, fizemos uns testes, plantamos por hobby a pitaia e logo, logo veio uma produção muito bonita, frutas carregando vermelhas bem atraentes e aí eu achei, ela tinha, na época tinha um preço muito agradável, assim, para o produtor e aí nós pegamos e plantamos uma área para teste, que é essa área que nós estamos agora e os resultados foram muito bons, hoje estão sendo bons, devido agora a muita oferta o preço dela ficou mais acessível, até para a população, para poder ter acesso à fruta, para conhecer a fruta e apesar dela ter as doenças, as pragas, tudo, hoje nós já sabemos mexer com isso daí e é um resultado muito bom, é uma fruta que agrega bastante aqui na propriedade. Na propriedade do Matheus, ele conta com a ajuda da esposa para cuidar de todos os pés já plantados e também de novas áreas que serão produzidas. Para que a fruta fique bonita assim, é preciso muito cuidado e conhecimento Apesar de fácil manejo e ser mais resistente, o cultivo exige cuidados com solo, irrigação, adubação polinização e controle de pragas e doenças É uma cultura que dá para se conduzir em nossa região, por quê? É uma cultura da origem da América Latina, cultura de área tropical Ela precisa, não é tão exigente em termos de adubação, mas precisa de alguns cuidados Tem que ter um bom preparo do solo antes de você iniciar com a cultura da pitaia Deixar esse solo plenamente apto, se tiver que eliminar camadas compactadas Fazer uma correta análise de solo e seguir as recomendações Se tiver que usar calcário, gesso para correção desse solo e utilizar os adubos recomendados Ela pode ser produzida em todas as regiões do Brasil Mas como muitas culturas, a mudança climática interfere e muito no resultado final Aqui no interior do estado de São Paulo, o sol e o calor que normalmente ajudam no desenvolvimento da pitaia Em 2020 atrapalhou É que foram três meses de poucas chuvas, altas temperaturas e muita intensidade solar O que fez com que produtores atrasassem ou perdessem a safra Matheus perdeu uma safra e teve essa que está colhendo agora atrasada Mas isso não desanimou o produtor, que segue em busca de grandes centros de distribuição E em oferecer oito variedades da fruta, que vai dar mudança na coloração até mesmo sabor Entre elas tem pitaia branca, roxa, rosa, vários tons de rosa, várias roxas, amarelas de várias variedades Só que comercial, eu estou trabalhando hoje com oito variedades Então assim, para dezembro, para a próxima safra, nós já vamos estar disponíveis todas essas nove aí, variedades diferentes Normalmente eu mando para centros maiores E centros maiores, como nós produzimos frutas de qualidade, eles têm uma aceitação maior e eles pagam por essa qualidade Em janeiro, o preço médio pago ao produtor pelo quilo da pitaia é de R$ 7,50 Mas para não sair no prejuízo, o produtor precisa ficar antenado na boa gestão da propriedade Não se aplica apenas à cultura da pitaia, mas para qualquer atividade, hoje em dia, uma palavra que está muito na moda Mas ela funciona, chama-se gestão Então você tem que conhecer o pré, a gente diz pré-porteira, dentro da porteira e pós-porteira O pré, o que eu vou plantar, que cuidados eu preciso ter, o que eu preciso saber para conduzir aquela cultura Vou produzir, depois eu vou vender para quem? Como que eu vou fazer esse manejo? Eu tenho um monte de obra suficiente? Ah, então eu vou usar qual área? Qual o tamanho da minha área? Vou iniciar com irrigação já? O que eu vou implantar? Quais insumos eu vou usar? Então analiso, conheço a cultura, ah, ela é exigente disso em tal período Depois de tanto tempo ela vai estar florescendo, ela vai estar frutificando Dentro da porteira, dentro da propriedade em si, dentro da sua propriedade, numa área maior comercial Você precisa ter a tecnologia, você precisa ter o conhecimento para saber conduzir Ter a mão de obra aplicada e depois o pós-porteira você tem que saber o momento Momento de colher, fazer a colheita correta, o transporte, minimizar perdas no pós-colheita Saber a quem comercializar Então eu vou colocar aqui no pós-colheita Então eu vou colocar aqui no pós-colheita